E aí, pessoal! Aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui do Battlefield 3 e vamos nessa! Eu tô aqui gravando com o meu colega Everton e o Silas! Finalmente, a pedido do pessoal fazer vídeo do Battlefield 3, eu também fiquei vários dias sem gravar também, então vamos nessa, né? Vamos lá, pessoal, vamos começar a avançar, a gente ficou muito tempo parado aqui sem fazer nada. Pega, não, Everton, Investidor, pega o... Lá, eu dirijo, vai. Isso, vai. Pessoal, como eu queria ter gravado o vídeo antes, teve um cara, fala Silas, teve um idiota toda hora vindo de helicóptero na nossa base e a gente derrubando ele, velho. Ai, que jumento, velho! Vai, me puxa aí, desculpa, Everton. Everton, tem uma coisa grande e grossa atrás de você, velho. Cadê? Oh! Cadê? E ele para ainda, velho! Porra, isso aqui é Drush, agora foi... Pô, meu tanque tá derrubado. Vamos, vamos. Vamos pra ver, vamos pegar mesmo. Pô, agora é minha coisa grande. Ai, droga. Pera aí, eu tô... Ai, ô 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 Tem um tanque lá, maluco, cuidado aí. Ah, não, velho. Aonde, aonde? Lá onde tá a fumata. Aí, ó. Tá saindo um cara ali no meio da fumata. Aí. Everton, desce aqui pra nos ajudar. Ok, tô indo pra ir. Sila, sai do tanque e repara. Nossa. O que tu estaria tá acontecendo aqui, velho? O jato se meteu no que não era chamado. Filho da puta, ninguém te chamou aqui, velho. Tem cada um, tem cada cara, tem educação, velho. Pariu. Peraí, eu vou... Ô, Everton, cadê o seu tanque? Deixei ele pra lá. Você abandonou o tanque ali? Lá no buraco, duas montanhas. É, já era, já era, já era o tanque, já era o tanque do Everton. Estupraram o tanque. Aí, alguém tem aqui, mano. Tá indo o tanque, pá. Tanque nao, tanque nao, tanque nao. Vai que tira aí. Ai, caralho, esqueci. Aí, tá vindo o cara andando. Silas, para aí, não avança não. Tá vindo o cara correndo por aí. É... Tá vindo o tanque ali, ó. Tá vindo o tanque ali, ó. Tá vindo o tanque ali, ó. Vindo o tanque ali, ó. Aqui ele tá. Ó, tem um helicóptero aí. Não, jato. Tô chegando na B. Ah, eu não quero morrer de novo, cacete. Tô descendo pra A hein, se a gente tiver por lá, o Filipe tá por lá Ah, eu tô abandonando também aqui, eu tô descendo pra A também Ah, você tá na posta Aí eu matei Ah, cara vem pela frente O carinha com MP7 me matou, cara MP7 é poderosa, filho Não, mano, não pode, velho Tanque É nossa Caraca, mano, olha esse aqui Olha, dois maluco, ninguém viu Cadê, cadê esse cara? Já morreu, já matei, já matei Tá, a gente já soubeu já, vamo pra B, cara Tá bom Porra, tem que matar o... É, a única coisa é a porcaria do jato que roubou meu kill Não, roubou meu kill não Roubou, roubou a minha vida, né Por dizer, né Ah, é... Tô pegando a D lá, hein Vai pra outra da P.H.D Porque tem um T4 Cadê ele? Nossa, cara Não, não, não Aí Ele tá subindo aqui pra... Pra C Ele tá subindo pra C Eu vou acabar de pegar aqui a D e eu vou fugir agora Ai, malditos galhos, para de me trancar Eu tô sozinho aqui, abandonado agora Você tá em qual? Tô na C, só tô com o RIPARTU, cara Ah, você tá aqui na minha frente, tô chegando aí Tem um tanque lá em cima Aí, matei o cara, ele te matou? Ah, a gente tá contigo, a gente tá chegando agora O tanque ainda tá ali Morre, cara, tenta não morrer ainda não Aí, roubei o kit do outro aqui, vamos ver se ele tem bazuca Boa, ele tem, ele tem mísseis Ele subiu, ele subiu Subiu, cadê o tanque? Ele desceu, o tanque desceu, que covarde, velho Peraí, peraí, vamos atrás dele, cara, chuma no cu dele Aí, acertei Cuidado que o cara tem, cuidado que o cara está na metrana Ah, não, me revive aí, Everton, me revive, me revive Explodirei ele com o C4 Ah, começou, cara Começou essa live bugada Ai, Jesus É, só pra vocês verem, pessoal A live é assim, tá de vez em quando Essa bosta desse grupo fica caindo sozinho Cacete, mano Cacete, mano Aí, eu Ah, então tem essa coisa aqui E até a live, tá tudo bem Ah, ah Vamos ser Helicóptero Cara, quem que foi o... Cara, quem que foi o Mico que deixou o tanque de cabeça pra baixo, pô? Cadê? Cadê o tanque de cabeça pra baixo? Filma aí, cara, porra Cadê? Ah, que cara otário, velho Esse é jogador de GTA, mano Pera aí, vou tentar ajudar ele Não, esse é foda Sinto muito, cara Ah, ah, hein, se alguém puder vim aqui comigo Pera aí, eu vou pegar na metralhadora Ó, eu tô olhando Eu tô dentro do tanque, cara Se você entrar pra assumir a metralhadora, você vem embaixo da terra, velho Caralho Caralho Galera, eu tô precisando de ajuda aqui na lá Tem muita gente aqui Eu tô chegando aí, velho Eu tô cansado de ficar andando Nossa! Mano Nota 10 pra esse Rafael Cacete, cara Cê foi muito pro, velho Ele tava lançando um míssil no tanque e do nada ele virou pro lado, velho Valeu Beleza, cara Tem munição Você é suporte? Joga o kit aí muito ao ponto Nossa, Silas Olha quantos caras aí do seu lado, velho Ah, mata esses putos Ahn O Silas tava parado do lado deles, velho A gente tava fazendo amizade, velho Só faltou cê tá jogando carta com eles ali daqui a pouco Ai Pera aí, deixa ele fazer a volta Faz a volta, caralho Cadê ele? Tem cara aqui, ó Cadê ele? Eu não sei onde que ele tá Ai, tô pegando todos agora, galera Cadê os caras? Ele tá aqui, ó Silas Tá fazendo tempo Por aí, ó Fica parado aí Ficou olhando pra esse lado Ali, ali, ó Vai, matei Aí, outro, outro, ó Matei Aí, voa, velho Tô precisando da nossa vida Tô precisando da merda Aí, voa, velho Aí, voa, velho Aí, voa, velho Aí, voa, velho A ninja novamente Cara, maluco Esse cara tá afim de mim, velho Acho que eles pegaram um pouco de ódio na gente Porra, só porque eu te derrubei duas vezes, cara Foi sem querer Caralho, pegaram tudo, galera Da Viper Da Viper Ah, eles... Ai, meu Deus Que que é isso, cara? Cara, os caras... Os caras acho que aprenderam, velho Por que jogamos Os caras até jogaram helicóptero em cima da bandeira Só pra pegar a bandeira, velho E nada A partir da... A partir deles encheu a sala deles lá, ó Pessoal, oficialmente, façam alguma coisa desesperada, velho Precisamos de bandeira Tá aqui, tá aqui Pra lá, velho Boa, velho Disna, pera aí, cara Aguenta o tanque aí Eu vou entrar ali, tá... Tá louco! Olha aí! Tá louco! Olha aí! Tu tanque tá pegando o furo, cara Posta, meu! Chegou aqui na D pro dedo Bora Posta, ele... Que é barulho da vida, a pessoa toma D e mete o pé Deshabilitaram o meu tanque Para aqui Tem ninguém aqui, não, falei? Não, vamo... Vou descer daqui, cara A gente é algo fácil, meu filho Não, vou descer pra ele daqui Cássia, tô me amostrando no vizinho Ah, isso foi aqui Carinho, mas... Tô dando uma virada a pouco Tô fazendo Ai, de novo, mano Caralho, que cara chato Cara, meia hora... A cada meia hora eu tenho que acertar o meu tanque, velho Esse cara não me deixa em paz, velho Caraca Ai, o tanque do meu lado aqui Fulgriden! Nossa, jogaram um granada de fumaça aí na minha cara, velho Caraca, mano... Ai, dei disable no tanque dele Ah, acredita Filho da puta, morre! Caraca, mano... Filho da mãe, de novo, cara De novo, helicóptero chato do capeta, mano Vai atirar na tua mãe, velho Cara, os cara tá com o poderinho aéreo dos inferno, velho É, não Eles tão jogando bem, cara Eles tão jogando... Com os itens que tem no cenário Não, obviamente Não, ó A força de terra deles é uma porcaria, mas agora a força aérea é Jesus Eu tô chorando, velho A gente tem a D Vamos tentar pegar a A, B e C, velho Já tô na igla Vem aqui, ó Vem aqui esse retardado do tanque Que tá atirando em mim Lask Matei Ask Não Lask Fica atirando em mim, velho Sang Oh, vem aqui na D Os cara tá tentando invadir a D aqui Eu tô aqui contigo Caraca, mano Tem um maluco aqui também Ai, levei um tiro Marek Eles vão derrubar esse prédio Vamos sair daqui, cara Fallback Corre Corre, Silas Teto lá Ai, valeu, cara Valeu Ai, matei o cara ali no barranco Ali Ai, meu Deus Tem outro Morri pra o que? Triper Ai, me reviveu, boa Tem um cara ali, ó No barranquinho, ó Ai, ele tá saindo correndo por ali, ó Ai, droga Tem outro no teto Ai, Jesus Ai, ele tá vivo, cara Matei, eu matei o outro aqui Everton, você pode me ajudar Peraí Ai, morreu também Ai, morreu também Ai, cara Pô, daqui Vou pegar uma arma melhor Vou pegar o... Meu Deus Olha o tanto de cara vindo por aqui Caraca, velho Vamos lá, pessoal Defender essa D aqui A qualquer custo, velho Vai, 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 vai Tá bem Já pega no túmulo, mano Ai, cara aqui em cima, ó Ai Ah, velho Esse... É o Viper que tá enchendo o nosso saco, mano A gente não pode jogar por causa dele Olha aí Vai dar Tem sniper atrás O Everton me renasce aí Renasce Morri também Ai, carai Tão fudidos Eu acho que eles pegaram tudo, mano Ah, cara, mas... Peraí, velho Dá uma olhada no drag No nosso time, mano Que porra também é essa, velho O cara morreu 10 e matou 3, velho Morreu 12 e matou 3, velho Morreu 12 e matou 3, cara É um macaco, mano Esse aqui é um belíssimo soldado, velho Caralho, velho Caralho Caraca, Silvio O cara ficou atrás de você, cara Eu matei ele, matei ele Ah, não É o investidor Caralho, investidor Investidor tá onde? Eu tô aqui do outro lado da rua Ai, mano Agora eu morri, velho Pô O MIG O Havok, mano Ai, esses helicópteros chatos, velho Eles tão acabando com a gente, velho Alguém tem... Mano, pega a Igla Vamos derrubar eles, velho Caralho, mano Não vai ter como ganhar É, nosso time tá metendo o pé, pô Olha só lá Nosso time tá metendo o pé E o time deles tão cheio Putz, levou uma surra do ano agora Mas vamos dar moral Mas a gente vai ficar com moral aqui nessa porra Não pode depender quanto a gente for Não, não, não A gente vai dar moral, cara Mas vai... Mas vai... Tenta derrubar, ó Pega a Igla Ou... Ou... Vocês dois, velho Vamos derrubar esses porra desses helicópteros Tá Depois Depois que eles me matar mais uma vez Caraca, eu fiquei bugado Ué, Nicó, por que você só quer eu? Nossa, manuco Tem um carinha que morreu de 16 e não matou nada, velho Vai lancer o míssil dele Cara, esse ali é bonzão mesmo Esse daí é pigas dos galáxias Legal, a gente não tem nem a A, nem a B, nem a C, nem a D, velho Pô, velho Very good camarade pra gente, velho Vou tentar pegar a D pelo menos, cara Na D, mas tem muita gente aqui porque eu não tô tomando ela Tem um tanque ali, quer dizer, desculpa Tem um tanque Pera aí Vou até mudar de hipartoo Vou pegar mina Vou tirar aí Ah, agora eu vou ter que jogar com tudo, velho Cadê o tanque? Ele tem capacitação, velho Aí, matei o cara Ele destruiu o meio Caraca, valeu Tô pondo umas mina aqui Ai, tem alguém atirando em mim Fulgra aí dentro Matei, matei Matei, matei Ah, morri de novo Marshall Tá no telhadinho de ferro É, tem dois aí no telhado Levei, levei Ah, tinha dois? Tem outro, tem dois Tem, tem dois Matei Valeu Vamo tentar pegar Tá, beleza Vamo tentar pegar É, não tamo tão feio assim ainda não Olha lá A placa ainda tá... Dá pra gente ganhar aqui Tentar um time bom agora, então Vai, vamo tentar virar a partida É, não tá ruim placa não, velho Tá nada, a gente tava ganhando, pô O time Começou a desistir Não, começou a desistir não Começou a dar fallback total, né Abandonar a partida Tá animou, porra Tô indo pra B agora Porra, cadê aqueles cara que tava no... Na outra fase Nossa, a gente tava até brincando lá, velho Ai, tô pegando a B, hein Tem ninguém aqui na B, tô pegando Tô indo pra C Pra C Tem nego atirando na gente aqui, Silas Isso mesmo, vamos cada um pra uma Que essa a gente pega mais de cada um Eu vi uma bala passando aqui, velho Ah, helicóptero Helicóptero, Silas Helicóptero Ai, merda Ele me viu Derrubei no RPG Hahahaha Boa, cara Chupa! Full Gryden! Ah, só mais eu ontem Derrubei um helicóptero com a... Com a Mago, né Hã? Derrubei um helicóptero com a Mago Matei um piloto Ah, foi... Ah, foi, foi, foi Foi na Operation Firestorm, velho Quer ir Parei lá pra cima Caraca, agora, mano Ah, mano Acredita! A gente vai ganhar essa porcaria dessa partida Peguei a B, tô correndo pra... Correndo pra A agora, hein Também, também Aí, B, tamo junto A gente vai se reagrupar lá na A, cara Tomara que a gente consiga pegar essa porca aqui Pô, pior que é só a gente que tá pegando mesmo, cara Cadê os outros? Não, tu fala... Mano, no jogo eu tô vendo nós três, cara Tô vendo mais ninguém, velho Tô pegando a A Ai, tô aqui na A Ah, tá geral aqui na A Cuidado aí, hein Tinha um kit médico aqui Se alguém precisar Ai, caraco Cuidado aí, tem um tank aqui, velho Aonde? 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 Não tem não Já Não, não é tank não É helicóptero mesmo Não Ah, que alegria, cara Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, caralho Ah, fallback É pro outro lado, velho Por que vocês tão correndo pra A? Vai, Silvio Tá marcado dentro do seu mapa E daí, eu vou pegar um tank Tá acabando Aí, eu nasci um missile nele Ah, cara, toma um missile, galera Aí você destruiu o tank Espera aí, eu vou usar esse missile aqui Que ele vai poder Ah Que que... Ah, para, mano Ah, o tank vai matar Ah, o tank vai matar Nossa, ele vai matar os seus dois Como assim, cara? O cara tá ainda... Sobrevive, Everton Para quieto aí Para quieto aí Vai, vai, vai Revive aí Aí, lancei um missile nele Vou lançar outro Vai fazer o... Pera aí, vou entrar com o T4 DC Caralho, matei Batei o cara que tava acertando o tank deles Ai, matei o cara, em vez de novo Morre não, em vez de novo Destruiu o tank Destruiu o tank Valeu, cara Descarrega a missa Sila, joga uma caixa de munição Caralho 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 um lado pro outro aqui, velho! Cara, se tu sair da... se tu sair da ilha, tu é o capitão americano Acertei o tanque! A droga, tem mais um tanque! Jesus! Que morri! Caralho, mano! A gente tá lutando, pelo menos a gente tá lutando, velho! Não, rapaz, a gente tá madeira, porra! Olha, só o nosso squad tá em primeiro, velho! Cara, quase que eu me matei e levei o tanque junto com a T4 Ah, peguei a C, mano! Tô correndo pra D agora! Eu acho que tem ninguém lá! Tinha dois aqui na C, mas eu levei o que eu pego aqui! Cara, acho que não tem nenhum time no time dele, acho que não tem nenhum danho, nenhum copo! Vejo ninguém atrás! ABEI! ABEI! Tô chegando aqui na C! Ah! Já peguei um cara aqui de esforço! Fiquei deitadinho aqui! Ai, droga! Ai, o cara me limpa! P7, caralho! A arma é boa, hein, mano! Não, ela é boa, mas pra longas distâncias ela é uma bosta! Que isso? Joga uma caixa de munição aqui! Aí, tá atrás disso, velho! Cadê? Ah, tá! Aí, entre a moita! Caraca! Nada pra ficar segurando isso pra casa toda hora! Não vai! A gente precisa da ajuda do nosso time inútil! Droga! Tão pegando a C! Tô! Tem um olhar pra cima de mim, cara! Tá! Tô chegando aí! Ah! Nossa! Eu disparei o míssel! Eu matei quem? Matou! Eu matei quem? Não, mas se suicidou! O que aconteceu, cara? Eu não sei! Eu disparei o míssel, parecia que acertou em mim! Aí, depois, apareceu um placar que eu derrubei alguma coisa! Eu vou achando aqui! Cara, esse é um tanque! Tanque vindo pra C, galera! Eu acertei o helicóptero! Pô, Ken que tirou meu cobert aí, filha da puta, pro tanque contra ele, velho! O cara só pôde um C4 na minha mão, cara! Um tanque paradinho aqui, mano! Aí, ele pulou, pulou! Aí! Matei! Aí, matei o cara que tinha me matado, né? Foi que eu não tenho hipartou pra consertar esse skin! Aí, mataram eu! Caraca! Ai, cara! Eu nasci na frente do tanque! Vai tomar! Nossa, velho! Essa partida aqui tá histórica! Vamo lá! Acredita que a gente não... Ah, a gente... É... Acho que a gente vai... Vamo o quê? Não vai morrer! A gente vai perder aqui, cara! Mas a gente vai perder com a pente em alta! Só no chave! Mas por que eu tô indo de jato, velho? Eu não sei! Eu tô indo trofego aqui o tanque, cara! Eu decolei, filho! Possei! Ah, cara! O filho da puta do carinha aqui pegou, né? De vez em ela! Para de atirar o seu macaco! Que retardado! O cara tá dando nossa posição aqui! O que é isso aí? O que é isso aí? 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 Tô correndo pra quem... Atenzione! Um encontro de inimigo está avistado na área! Procedere com cautela! Passo! Everton... Cara, esses dois do tanque são retardados, cara! Que isso? Olha aqui, cara! Tem uma cacada de nenquinha ali, velho! Uma cacada de nenquinha! Caralho, mano! Eu tinha que ter uns quatro maluco... Cinco maluco em cima do outro ali, mano! Eu tava fazendo... Olha ali, ó! Ai, caramba! Alguém ficou me trapando quando eu tava tentando... Eu tô com outra classe! Me revive, Everton! Eu não posso! Eu tô com outra classe, caramba! Você tá de suporte? Eu não posso! Eu não posso! Cara, esses erros... Vou derrubar ele em... Ai! Ai! Por pouco, velho! Eu quase matei! Mano, para! Esses caras... Jesus! Tão um capeta, velho! Ah, matei pro T4! Caralho, mano! Eu tô morrendo aqui, cara! Não posso rever ninguém! Ai, cara! Eu nasci já com uma granada na minha perna! É... Tanto foi essa granada que me matou! Foi essa granada que me matou! Cara, se a gente ganha... Mano, a gente tá recebendo ataque de tudo naquela bandeira, velho! Ah, tá pra aqui na minha perna! É pra aqui na minha perna! É pra ganhar, cara! É muito difícil! Nossa! Derrubou ele contra o daqui! Maluro! Eu vi! Espera aí! Como é que ele tá no ar ainda? Vai ser muito útil pra mim! Isso! Eu tô... Tô espontando a maioria dos... Do... 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 Ali ele tá tentando derrubar o helicóptero com o tanque, com o cara dando sujo. Calma, vamos jogar sério, velho. Só que tem que recuperar aqui, ó. Tem que pegar um platinho. Vamos lá. Zilos, ó. Ai, caramba, esse cara tá passivando. Tem um tiro aqui. Bora lá, investidor. Vamos pegar a D que eles tão pegando. Tá, peraí. Antes é questão de derrubar esse cara. Ah, mano, ele tava vacilando. Dá pra eu ter derrubado ele, um azar que ele tava me atrapalhando. Ah, o senhor tá passando aí. Qual, hein? Onde é que derrubar esse cara? Cadê ele? Marca, aperta... A direita, direita, direita. Aperta a BAC. Ai, sai do tanque. Era um jato, velho. Ah, velho. Eu vou tentar pegar um aqui. Ah, que droga. Mano, eu tô falando, mano. Poderil deles máximo é a força aérea, velho. Super forte. Realmente, cara, a força aérea... O Everton, é parceiro pra quê que você quer destruir o tanque dele? Oi? É parceiro, seu anta! Eu sei. Aqui, ó. Ali é inimigo! É que de vez em quando a gente falou que deixa um tanque. Aí eu vou deixar... Ai, caralho, tem um moroto ali. Caralho, não sei. Ali é um moroto ali, leia! Não sei. Aqui, não sei. Tá, ficou com a igreja. Tem um cara ali em cima. Não sei se é um cara ali em cima. Tem um cara ali em cima. É, eu não posso. Pega até. Pega até. Oh, não... Pega lá. O Caralho. Aff, velho. Onde que esse cara tava? Ah, porra. Estão pegando de novo a D. Vou tentar pegar a D, velho. Assim. Vou pôr umas minas ainda. Ah, boa. Alguém empurou. Vou morrer que eu vou lutar pra minha classe. Eu não. Eu vou pegar esse carrinho e botar. Eu vou fazer um carrinho bombo aqui. Ele tá precisando de um tanque aí. Se ele entrar pela entrada principal, ele tá fudido. Ah, foda-se esses helicópteros, velho. Quase que eles eliminaram antes de eu pegar a C. Ah, esses caras de helicópteros... Ah, fi, tá um inferno, velho. O pior é que eles tão roubando nosso helicóptero da nossa base. Tão ficando com dois helicópteros, velho. Olha isso! Caraca, velho. Foi um jato! Cara, esse cara de... Mano, esse cara é muito bom no jato, velho. Ele tá me acertando em alvos impossíveis, velho. Tô pegando a D. Tô recuperando a D aqui. Caraca, que macaco! Olha ele, ele aciona! Tô segurando nele. O objetivo está neutralizado. Passo. Aí, peguei o cara. Peguei o cara. Peguei o cara. Ah, helicóptero de novo. Eu tô pressentindo o helicóptero. Atenção! Boa! 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 Vai atrás do... 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 do cabo Do cabo da antena, peraí, já matei, já matei Beleza Aí, vou lá na D, vou lá na D Tem sangue lá na D, hein? Proceda-me com cautela, passo Peraí, peraí, ele vai subir aqui pra pegar a C, mano Eu tô apostando, eu vou com as minhas Ah, o tanque meteu o pé, o tanque meteu o pé agora Chama a atenção dele pra ele vir pra cá Ele vai subir Eu vou chamar a atenção sim, vai esperando aí Atenzione Subicível não-gradizado Atenzione, carro nemico no área operativa Passou tanto de carro tentando botar C4 nele, véi Ah, cara, eu não tô agora aqui... Tá, um tanque, mano Vocês não estão andando de... de elicóptero, né Atenzione 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 A C tá minado Ah, caralho, porque eu fui trocar de classe, cara Atenzione É, pode se crer no É, pode se crer no Aí tem alguém, Everett Lá em cima, no Teste Onde? Aqui no Teste Ah, não, é o Timmy, é o Timmy Timmy Que ato, filha da puta Você tá de médico, Everett? Aí valeu, aí tem um... tem um... Tank ali na frente Foi o Tank que te matou? Acho que foi, foi a metranga do Tank Nossa, tem... aí, matei os dois caras que tava consertando o Tank O Tank é nosso, pode pegar Ó, o helicóptero pedindo helicóptero Ah, tô fora Helicóptero Tô correndo pra A, hein, tô correndo pra A Ih, ó o jato aqui A felicidade pobre dura pouco, velho Pega o Tank e já perde o Tank, velho Tem Tank na B Bora Ah, sim, você tá aí, joga uma caixa, joga uma caixa aí, joga uma caixa Não, tô de... tô de... Ah, olha lá, tem uns 5 malucos lá, mano Ah, eles tão pegando a B Peraí, eu vou tentar deitar o B Ah, o Tank O que? Eu não tenho... Peraí, eu vou morrer pra Tu por trás dele Eu vou tentar te dar uma ajuda Ah, eu não tenho o Heap Artur, velho Eu uso o meu agora Ah, tem um Tank aqui na B? Eu tô passando de boa, caralho Nossa, eu tô meia hora falando que tem um Tank na B Cara, esse helicóptero é muito uma gestão de saco Cara, desisto, velho Esse Tank aqui, eu não tenho nada pra enfrentar ele Nossa, olha a vacilada que ele deu, velho Só você deve jogar com o Tank, velho Ah, cara, o Kado me... Eu preciso de ajuda pra esse helicóptero, galera Mano, esses caras agora tão vacilando, velho Eles tão voando muito baixo com o helicóptero Mas eu não tenho nada pra derrubar ele Eu vou pegar de boa o Igla, cara Na hora que eu peguei o Igla, essa porra Ele tá parando de andar de helicóptero Agora que eu coloquei... Não sei se ele for atirando do helicóptero Eu tô destinado a pegar aquela arma Vai, o cara tá morto, eu preciso da tua arma Ah, Tank na B, hein, Tank na B, galera É, eu percebi, ai, ai, ai Fugindo Ah, cara, agora que eu peguei... Eu peguei a Igla, os caras pegando o Tank Vai tomar todo mundo no meio do sul, velho Ali, Silas, é ali embaixo, ó, cara Ali... Eu vou lá no cadáver dele, velho Preciso de uma arma Não, se eu chegar primeiro Ah, ah, ele é meu Ah, ele tem 5 mísseis Ah, ele tem 5 mísseis Cara, a gente precisa aceitar esse Tank, cara Eu tô... Eu não sei Marques, aperta a Beck Quando você ver ele, aperta a Beck Eu não sei onde que ele tá Ah, tá aí, explotei Aí Acertei Ele vai... Agora ele vai olhar pra mim Faz alguma coisa Daqui uma granada Caraca Vai uma merda, velho Acertei um míssil dele Ah, helicóptero! Não vai a merda, velho Cadê o helicóptero? Peraí, marca pra mim No céu Porra, aquele encontro chato, velho Porra, aquele encontro chato, velho Aí Agora você é meu, seu filho da puta Aí, incapacitou de mim Meu Deus, caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, o cara jogou meio quilo de C4 no Tank do cara, velho Tô vendo te atacar Ai, meu Deus, cara O cara tá no Tank do dizer Mas tá no... Calma aí, galera Que a gente já tá... A gente consegue essa porra, velho Aí, o cara abandonou o Tank Deu, cara Puxei Matei Acredito que a gente ganha essa partida Acredito que a gente ganha essa partida Acredito que a gente ganha essa partida O objetivo não é o nosso, passo Também acredito O time melhorou... Ah, caralho O time melhorou bastante, velho Pra comandeiro agora Ai, eu tô sozinho na A, cara Ninguém vem na aba me ajudar aqui Eu tô na C agora tentando pegar a C Porra, só a gente que tá liderando aqui, velho Só a gente que tá liderando aqui, velho Não, foda-se, porra, parece que é só a gente que tá jogando, cara Bem negro nessa C, hein Tem que nascer pra você, hein Ai 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 Ah, helicóptero de novo, velho Cara, que helicóptero chato, velho Vou tentar roubar esse helicóptero agora Não, até eu, cara Iglan, Iglan, esse filho da puta, velho Ah, velho Roubar esse cacete agora Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu também tô, ó Ai, Jeep aí atrás, ó Matei Tá na metrana Mata agora o cara e vai te atropelar Hahaha Atropelou o Everton, velho Evidente? Evidente? Hahaha Hahaha Essa eu vi, só vi o corpo do Everton Haha Pô, eu falei pra vocês aí Cadê ele só? Pô, agora eu tô com ele A minha mão neutralizada ou no PSP, eu passo Também tô com ele aqui na minha Nossa Pô, parece que os caras sabem, mano Ai, helicóptero Ai, não, o Jeep Hahaha Eu sabia que esse filho da puta ia ser um Caralhag, cara Caralhag é bom Atira de pouquinho com ela Vai dando rajadinha de 3, 3, 3, tiro, velho Ai, que lado da puta Ai, caramba Olha o tanto de ca... Por onde? Cadê? Pra C É por... Ah, não Helicóptero de novo NÃO! Ai, o helicóptero acertou eu e o cara me finalizou Cadê o helicóptero? Cadê? Marca ele aí Vai, Everton Fica vivo aí na C Tô na... Tô na C Tô na C Tô na C Ai, ai, adiata, Everton Mata, mata, mata Mata, mata, mata Olha o tanto de cara aí em cima, véi Vai, matei AYEEE Explode ali com a granada Tem um tank lá embaixo Ai, deixa aqui Ai, cara, opa, igla Puta, que pariu É, acho que todo mundo ficou irritado Tem um tank lá embaixo Eu também to com essa coisa Até eu também to Quando a gente pega não tem ninguém no céu Olha lá, dois tanques minam agora Pelo amor de Deus Pera aí, pelo menos eu tenho mina Deixa eu minar aqui assim A B, eles tão pegando a B galera Tem dois tanques na B Caraca, esse tanque eu investi no Marcos Atrás de mim, se a gente tivesse pensado com essa Cacaceu quadro Vamos pegar a A então Tô correndo pra A também Eu também to indo pra A, não tem nada que eu posso fazer contra o tanque Foda-se Tô indo pra C galera, vamos voltar pra C Tequei dois pra C Matei um Everton, tem cara aí Foi, foi, levei Tem cara, eu matei Ai cara Aí helicóptero Everton, se prepara Cadê, cadê Lá ó Marcado no ar Putz cara Minha vez, pera aí, ele soltou a defesa Agora é minha vez Toma Eu também fui Nossa, pegou tudo na barranco Veio, afi Se prepara, vamos lançar de novo Vai subir Vai subir Não, não gasta, não gasta o tiro não Vou esperar ele chegar mais perto Gasta não, Everton O que é que o nosso time de dois retardados ta fazendo na base cara? Estão no tanque e ficando ai parado Oh Everton Pode gastar a vontade, olha o que que tem aqui atrás Cadê? Ah tá, tudo bom antes Olha lá, olha ele vindo de novo Deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir cara Se a gente ficar mandando mísseis dele não vai vim pra cá não Tá, eu vou fingir que eu to morto Ah, vou fazer a mesma coisa Ah, ele ta subindo muito Ele ta subindo só pra não tomar os mísseis Eles tamo na tela Tamo na Ah, ele viu a gente Caralho Ah filho, ele veio certinho em mim cara O cara precisa fazer isso Nossa o cara me matou de esmalve O cara lançou um mísseis na minha coluna Caralho, esse cara é foda ao quadrado Ai ai, empatamos o jogo maluco Empatamos Tá, bora Do jeito que a gente ta a gente pode ganhar essa porra Porra, vamo ganhar esse caralho Ah ta cheio, ah ta cheio de cara Eu não passei Vamo pegar essa selo Vamo pegar essa selo Tanque, tanque Não tem uma Além de uma carinha não tem tempo Eu pego um carro Vou pegar um carro Vou pegar um negócio Ai cara, vim de bala nessa T2000 Vai tomar no rio Outra Vamos vim de bala na meta Vai tomar no rio Vou pegar um aby aqui Pegaram a binda A binda Tô contigo ai Everton Vá pegar um Ai, tem um cara com o que me toca a parte Vá pegar esse desgraçado Aí, peguei ele. Aí, vamos pro próximo. Aí, caralho. Matou? Caralho, cara. Então, atrás da gente tinha outro, tinha outro, tinha outro. Vem, tanque. Vem, tanque. Vem, vem. Ah, tá boa, cara. Ele abriu um. Nossa, a caixa protegeu o tanque. Aí, o tanque veio. Ah, até tá livre, Everton. Caralho, o cara me matou aqui, cara. Ah, peguei ele, mas tô de suporte, não tô de médico, não, cara. Oh, meu. Não, tranquilo, vou responder a minha vida. Ai, ai, tem cara atirando em mim. Quem que tá aqui com essa passion punk? Ai, caralho. Dá pra mim, velho. Caralho, não é que eu vou responder com você, com... Tô indo pra C. Tô vendo dois carinhas aqui na B, galera. Tamo nas pedras. Não sei se conseguiu pegar ele. É, eles pegaram já na C, cara. A gente vai pegar agora a C como investidor. Fiquei pela muita, cara. Fiquei pela muita, tem mais chance. Não dou o tanque aqui. Não, tô aqui com o deslanto. Matei um. Caraca. Agora que eu tô com o Igalo, o helicóptero some, velho. Ah, vou tirar essa porra. Quer ver que quando eu tirar o helicóptero vai voltar? Ah, vou tirar. Cuidado atrás de tu, hein, Orneza. Ah, eu... Não sei. Favei, hein. Vem, Jato. Eu não tenho nada pra gastar. É, atrás de tu, cara. Atrás de Murilo e Snakes. O cara tá com mais um gatinho. Fica aí, aguenta aí, tô chegando contigo. Aí. Matou ele? Tá lá no barranquinho. Eles tão no barranco. Aí, eles chegaram aqui. Atrás. Aí, peguei um. Não avança não, esquece. Ele tá no barranquinho, se esconde. Aí, recuperei a B pra gente. Não, não peguei. Opa, opa. Beleza, cara, beleza. Alguém tá pegando a D. Não sei se é a gente ou é time inimigo. Caraca, mano. A partida disputada até o final, velho. Pô, tá muito forte da partida, cara. Corre, Everton. Corre. Corre, Forst. Corre. Vamos tentar pegar a A, galera. Tem nego ali. Vamos lá. Ele vai pegar o tanque. Ah, não. Aí, morreu. Ah, não. Helicóptero, helicóptero. Peguei Eagle. Toma! Caralho, tem um cara aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus. Ele me matou, velho. Ah, o Mad Morse já tá aqui. Ah, cara, eu atirei no... Atirei no corpo do Everton, velho. Nossa, que raiva é essa dele? Caraca, ele matou. Caralho, tem um cara, não tem querer. Ali! Nossa! Que mentira! Que mentira! Que mentira! Eu nasci nas suas costas. Você criei que esse cara, as balas dele atravessou e acertou em mim, velho? Caralho. Caralho, é um mito, velho. Aí, eles vão tentar pegar a C pra ouvir, velho, velho. Não, eu tô correndo pra lá de novo. Tô correndo pra lá, velho. Segurar eles ali. Tô falando, cara. Aqui, não. Tão dois aqui, galera. Tão dois aqui. Tanque ou helicóptero? Tanque, é fraco. A saída perfeita é muito chata, mano. Nossa, fodeu. Atenzione, abbiamo perso... Eu sei, cara. Você quer que eu pilote sempre que no metralhador, eu sei. Eu vou cair rapidinho, mano. A força aérea dele está muito boa. Atenzione, um helicóptero inimigo está avistado nell'area. Procedere con cautela. Abasso. Oi. Eu falei que eu não ia aturar muito tempo no ar. Cara, o que é isso? Cara... Matei. Aí, boa. Matei. Não, 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 não. Pode ser feliz, né? Que ele rapou. Aí? Ah, helicóptero, mano. Sai de mim! Ah, eu tenho... Ah, tudo dia. Entendi. Merda. Ah, tem. Matou. Caraca. Aí, bom. Alguém pulou naquela lá. Tô todo de maluco lá. Naquela lá, igual o carro. Ah, naquela lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Ai, tanque na teia, tanque na teia. O cara, mano, eu quero aquele licor. Nossa, nunca parceiro aqui morreu muito em meio. Aí, ele... Nascei, nascei. Esse helicóptero é meu. It's mine. Toma. Roubaram o meu kill. Mano. Ai, caramba. Nossa. Ah, para, mano. Olha como esse jogo foi sacana, velho. Eu matei o cara que ia me pegar de surpresa ou que dei um cara respawn nas costas dele. Boa. Mataram esse idiota. Matei ele, então. O que que tá vindo aí? Na moita. Na moita do C, eles estão ali. Caraca, mano. Olha que viraram mais foda. Olha que morreu. Entrei desviado, é que eu estou abençando. Caralho, mano. Caralho, não tem ninguém de médico, maluco. Cara, a arra está cheia. Pelo amor de Deus, a arra está cheia. Não sei, eu estou... Vamos manter essa arra, então. Vamos deixar eles ali. Ah, filha da puta de tanque, hein, Matou, cara. Que graça. Nossa, que mentira. O cara era para... Ah, era para estar pegado ali na volta. Cuidado, ele acha que está ativendo. Pelo amor de Deus, ele perdeu. Chegamos aqui, hein. Estamos tudo... Ai, caralho. Ai, 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 ai. Ah, minha... Tem ideia de tentar fazer qualquer coisa, velho. Ah, matei o cara do Jeep. Que fudeu. É, acho que ele ia arraigar. Ah, legal. Está todo mundo tentando acertar o tanque, velho. É, quem acertou o tanque, ganhou o tanque. Olha lá, olha onde o tanque já está, velho. Cara, vai ter o que é mesmo, hein, velho. Olha o tanque de míssil recuando. Olha o tanque... Ah, não. Galera, vai estar aguardando a gente, pegando na B. Daqui a pouco vamos tentar pegar a C, já. Acertei o tanque de novo. Ah, ele está recuando de novo, velho. Socorro, tanque na B. Tanque na B. Tem um cara aqui na A, cedada aí, galera. Ah, eu estou indo pegar ele. Nossa. Não, filho da puta que me mata, cedendo o número 1. Ele está aqui atrás, velho. Cadê ele? Ai, filho da puta, velho. Ai, cara, um... Isso aqui pariu, parceiro de bucho, velho. Você viu para onde que ele foi, ué? Foi para cá, ó. Para cá. Ele atravessou. Ah, beleza. Ele ainda perdeu a... Ali? Vai lá, um carro nem com a zona, passo. Helicóptero... Ah, eu estou sem eagle. Agora o helicóptero aparece. Não, é justamente na hora que eu tiro. Vai por ali, cara. Que eu deixo do outro lado. Nossa, que cara louco. Meteu o helicóptero sozinho no chão. Vai, 42, 41. Vamos vencer essa partida. Vamos pegar a D. Vamos pegar a D. Pegar a D a gente ganha tudo já. Então, na C, na C. Peguei a D, hein? O objetivo é estar preso. Passo. Beleza. 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 Tanque, o chão. Nossa, olha. Morre, desgraça. Olha quem me matou. Ah, maldito cara, mano. De novo esse cara. Ele enigeriu. O direteio come e ele fica escondido. Quando ele vem, um carinha pá. Depois ele se enfia em outro buraco, velho. Tem tanque vindo pra eu. Silas, Everton, tem tanque aí. Aí, aí. Não toca o cara, velho. Deixa ele vir, deixa ele vir. Nossa, deixa o burro que também fica parado aqui. Ah, meu Deus. Oh, oh, o tanque. Oh, o tanque. Tá passando por cima de mim. Oh, o tanque. 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 Todo mundo quer o corpo do tanque. Tá, e alguém teve. Alguém pegou ele no C4, velho. Vai, 11. Voltagem regressiva. 10. 10. 10. 9. Cadê o 8? Oito. Oito. 10. 6. 5. 4. 3. 2, 2, 2. Aí, matei um pro finalzinho. Cadê o 1? Champions! Depois de uma batalha acerrada, depois de helicópteros, filhos da puta, depois de tanque, caralhada, tudo, conseguimos vencer a partida. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa partida, não deixa de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão estar me ajudando muito. Falou! E até mais, Jesus Cristo. Ainda bem que essa batalha acabou, velho. Ai, meu coração.